O governo da Guiné-Bissau deu início ao processo de reinstalação de semáforos que deixaram de funcionar há cerca de 11 anos. O governo da Guiné-Bissau recebeu o apoio do Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico em África Badeia, num montante não revelado, para a reinstalação dos semáforos que deixaram de funcionar há vários anos em Bissau e para a instalação dos outros nas regiões do país. O governo vai na dinâmica de construir todas as vias a nível de Bissau. Já há um pacote de financiamento para isso, do Badeia, que vai, portanto, permitir a construção da segunda fase da cintura de Bissau, que sai de Guimetal até as Alfândegas, para ligar este aqui, que sai para a zona de Antula. Os oito primeiros semáforos foram colocados em Bissau, em 2010, na Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria, que liga o centro da cidade ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. Mas, em menos de dois anos, todos acabaram destruídos em acidentes de viação. Já está em curso até o plano de informação, formação, sensibilização. Da nossa parte, vamos formar, vamos sensibilizar, porque, independentemente de termos esse mecanismo, há toda uma necessidade de fazer alguma fiscalização. O Executivo guinense, através de parceria com uma empresa da Costa do Marfim, recolocou alguns semáforos na rotunda conhecida como Chapa de Bissau, que liga as várias zonas da capital para servir de experiência aos utentes da via. Os semáforos estão a criar desafios aos espiões, por constituir uma novidade para alguns, bem como aos motoristas, apesar de possuírem a carta de condução. E assim termina este reporteiro África. Obrigado pela preferência.